Você já ouviu falar em japa mala? Japa, repetição, mala, cordão ou colar. É um objeto antigo de devoção espiritual, conhecido também como rosário de orações no ocidente. O japa mala, que é esse rosário de orações, é um objeto antiquíssimo de devoção espiritual, sendo utilizado em diversas culturas e religiões para marcar orações ou mantralizações. E existem de diversos tipos, diversos tamanhos, diversos materiais. E eles podem até ter uma quantidade diferente de contas, de acordo com a cultura ou com a religião. No hinduísmo ou no budismo, se usam com 108 contas, havendo sempre uma conta maior, representando a divindade, e ao redor do qual giram as outras 108 distintas manifestações, ou encarnações, dependente da religião. Essa diversidade, que gira em torno de uma única unidade, faz com que os adeptos fiquem girando esse colar, ou esse cordão, para poder fazer ou as orações, ou os mantras. O que você talvez não saiba, é que a gente tem uma artesã aqui, em Ponta Grossa, que é a Anais, que produz japa mala. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo bom. Obrigada. Primeira pergunta que eu vou te fazer, de onde você tirou essa ideia de produzir o japa mala? Então, na verdade, uma amiga minha de Curitiba, veio com um, e eu achei muito legal, ela me contou a história e tudo mais, e eu sempre pedi para ela me trazer, e ela nunca me trouxe. Eu pensei, quer saber, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer, fiz o meu primeiro, e o pessoal começou a gostar, e achou legal, e começou as encomendas. E você sabe que as pessoas usam, muitas vezes, sem saber o sentido, como decoração mesmo, né? Sim, é bonito, sim. Mas você vende explicando para que serve, ou não? Sim, é, então. Aí aqui nos pacotinhos, eles vêm já com um informativozinho sobre o que significa, e como que você pode usar ele, que também pode ser usado tanto para decoração, até mesmo em casa, né? Se quiser deixar ele penduradinho, porque ele significa, ele pode ser usado como amuleto de proteção, né? Então... Que ele traz sorte, né? Tem quem diga, né, que ele guarda suas energias, por isso é uma coisa muito pessoal, assim. Ele pode guardar energia tanto ruim, quanto energias boas. Então, é bom não ficar emprestando essa coisa, porque é bem pessoal. Isso. Se for emprestar, tem que ser uma pessoa que você... Olha que lindo esse. Goste muito. E assim, sabe que, Anaís, eu estava lendo lá, antes de te entrevistar aqui, as pessoas usam também no carro, para trazer bons fluidos, boa sorte, pendurada, junto com o espelho, ou mesmo no porta-luva. Mas o que eu achei mais gostoso de tudo, e achei muito legal quando a produção quis te chamar, é que muitas vezes você precisa meditar, precisa pensar, isso independente de religião. Sim. E quando você está com um colar desse, com as contas, e você vai girando, aqui, você acaba concentrando. Não tem isso? Sim, sim. Ele ajuda, né, a focar no que você está fazendo ali. Isso é interessante mesmo. Muito legal, gente. Então, você pode usar tanto como decorativo, como um colar, independente da crença, do credo, ou mesmo para você fazer a sua mentalização, ou fazer as suas orações. Os católicos usam o terço, o rosário, né, que tem as bolinhas lá também. É, tanto que ele também é chamado de terço, em muitos lugares, assim, né. Muito legal, gente. Amei. Então, é uma coisa diferente, que traz bons fluidos, que serve como decoração, e serve como um acessório para você também usar. Amei essa idade. Tem que encomendar para você como é que é? Sim, então. Você tem alguns de pronta entrega? Tem alguns, sim. Mas a maioria deles é por encomenda mesmo, porque eu gosto de fazer de acordo com a pessoa. Então, eu pergunto para a pessoa que cor ela gosta, qual a pedra, porque tem várias opções, né, de bolinhas. Então, eu pergunto qual que ela acha mais bonito, o que ela prefere, para fazer bem de acordo com cada cliente. Aí, na verdade, eu faço encomenda pelo Facebook, né, Anais Watterson, né. Tá, já está lá. Isso. E eu também, o meu marido vende na feira, que até quero aproveitar para falar, da feira, da estação, que muita gente não sabe que acontece todo sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. Lá também, o meu marido vende os meus japamalas, daí com outras coisinhas que ele também faz lá. Contra os artesanatos. Isso, o filtro dos sonhos, essas coisinhas. Então, eu estava olhando no teu face, lá se eu soubesse, eu já tinha trazido ele junto, mas a Vitória falou que hoje era meio impossível de trazer vocês dois, né. Sim, 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 é. Ele fica cuidando da minha filha e tal. Você tem filhinha já? Com essa idade? Dez meses, que linda. Que amor. Uma graça mesmo. Lili? Lili. Isso, o nome dela é Lili. Que linda. Então, a gente agradece ele, né, por ter ficado com a filhota, para a Anaís poder vir aqui falar. E conta um pouquinho desse seu trabalho. Você trabalha em outra função também, você tem um outro trabalho. Isso, eu trabalho na loja da minha mãe, que é uma loja de armarinhos, que é onde a gente ganha, consegue bastante material, né, que muita gente, na verdade, em Ponta Grossa, vai lá em Armarinho 7, para quem não sabe, né. Até obrigada. Como é o nome da mãe? Ana Cecília. Até obrigado, dona Ana, por ter liberado a Anaís por vir aqui em horário comercial. Que amor. Verdade. Ah, então você já tem até na mão ali as pecinhas para fazer. Sim, sim. Eu faço as minhas encomendas também. Mas é isso. Olha lá, a gente está mostrando imagens de mais alguns, né, que você pode encomendar para a Anaís pelo Facebook ou pode ligar para ela depois e encomendar. Olha esse, que lindo. E você sabe que esse pingente que você está usando, que usa no Japa Mala, está super em alta, está super em moda, né. Sim. Você vai ver esse pingente em brincos, em colares. Em bolsa, várias coisas. Então eu achei muito legal trazer você de acordo agora com a moda. Porque tem gente que usa só de moda, né. Isso, aham. Olha aí, tem os menores que você pode usar no poncho. Ai, achei muito legal. Muito lindo isso. E experimenta, gente. A hora que você tiver um, mesmo aí sentadinha vendo televisão, se você for girando as bolinhas, dá uma paz de espírito isso. Não dá? Isso. Você vai girando aqui bem com calma, ó, bem tranquilo. Ele flui com as energias, né. Então isso eu não sabia. Ele é pessoal, não deve ser emprestado e ele carrega as energias. As suas energias. Isso, seja negativas ou positivas. Por isso é bom sempre ter pensamentos bons pra ele sempre estar, né, energizando coisas boas ali. Muito legal. Lindos, lindos de morrer. Você gostou? Você já conhecia? Já tinha ouvido falar? Garanto que você muitas vezes já viu pessoas, né, na rua mexendo e não sabia o que que era. Então assim, não fica com medo, não tem nada a ver com... Muito pelo contrário. É uma pessoa se concentrando, né, é uma pessoa ou meditando e aí pra melhorar a concentração é que ela fica mexendo aqui no Japamala e fica... Ai, delícia as continhas. São todas lisinhas, gostosas, né. Naís, adorei. Muito legal. Parabéns. É um trabalho diferenciado. Tá vendo como foi bom sua amiga não trazer? Isso. Que agora a gente tem aqui, né. É, e aquele ali é seu presente também, cortesia. Adoro, adoro. Isso, abre ele que ele é menorzinho daí pra você ver já como é que é o pequenininho. Ele não dá pra pôr no pescoço, mas dá pra usar, dá pra pendurar e ele também fica bem bonito. E aí assim, eu perguntei pra sua filha o que você gostava e tentei fazer o mais... Ai, que lindo. Mais combinando que você possível. E ela falou preto e branco, né? Preto e branco. Assim, eu vejo muito, muita gente usando assim penduradinho. E ele fica mais solto mesmo que é pra você ter o espaço de colocar, tá? Isso, pra segurar, isso. Ó, que linda. Já vou ficar com o meu aqui. Ó lá, já tem uma maneira agora de me concentrar ou mesmo aqui quando eu estiver entrevistando pra eu não fugir do foco eu vou ficar. Vou usar com muito carinho. Pode ter certeza. Obrigada. Quero contar pra vocês também que enquanto eu li e estudava sobre o Japamala você pode inclusive perfumá-lo, perfumar as contas ou perfumar o pingente que tá aqui com o seu perfume ou com aromas que tragam paz, tranquilidade, serenidade porque vão lhe ajudar na hora da concentração ou na hora da oração, né? Eu tava lendo que as pessoas normalmente espirram um pouquinho de sândalo no pingente que é pra tem isso, né? De aromaterapia também a hora que você tá meditando os praticantes de yoga sabem muito bem o que é o mantra, né? Pra poder curtir e aproveitar esse momento. É, na verdade assim, ele tem as 108 contas porque dizem que a quantidade de mantras que você tem que falar são 108 pra que ele realmente flua no teu corpo as energias, né? Que o mantra são as palavras que fluem junto, né? Os sons, na verdade, ele é mais sobre sons que fluem de certa forma energizando o corpo e a alma. E daí ele tem essas 108 ou subdivisões no caso esse tem os 54, né? Que é pra você tá contando também a quantidade de mantras que você tá falando ali. Adorei! Gostou? Tá aí. Anaís Watterson. Isso mesmo. Watterson. Você pode encomendar pelo Facebook ou pra você que não tem rede social está aí os telefones da Anaís. Você pode ligar falar que você quer o seu japa-mala pra concentrar pra decorar pra usar como acessório enfim, fica a seu critério. Adorei te receber muito obrigada. Obrigada. A gente fica seu marido fica me devendo uma entrevista porque eu sei que ele é artista plástico, né? E faz coisas lindas. A produção vai marcar com antecedência pra ele poder vir mostrar o trabalho. Adorei. Obrigada. Obrigada pelo meu presente. Obrigada por ter o convite. Vou usar com muito carinho. Tá bom? Obrigada. Olha, a gente conversou aqui com a Anaís artesã que produz o japa-mala aqui na sua cidade. Olha que legal. Tá vendo? É um produto diferenciado pra você usar tanto pra concentração quanto pra decoração. Fica a seu critério. A gente vai pra mais um intervalo e você não sai daí. Ainda hoje tem moda infantil com bicho da seda, plena estética e pilates e muito mais. Eu já volto. Obrigada.